Música Bem-vindos ao Macho do Preto Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre algumas heroínas da Marvel Que a Panini não tratou muito bem E que tiveram trajetórias diferentes de publicação aqui no Brasil Eu vou falar da Gaviã Arqueira Tudo com encadernado em inglês A Hawkeye, a Electra e a Thor A poderosa Thor E por que eu digo que elas tiveram formatos diferentes Elas tiveram trajetórias diferentes Porque por exemplo, Electra é um encadernado que saiu Todos são da nova Marvel, totalmente nova Marvel Aqueles anos de 2015, 2016 mais ou menos A Electra é um encadernado que não vai sair aqui no Brasil É uma historinha qualquer coisa, mas ela é divertida Vou falar sobre ela Hawkeye, essa da Kelly Thompson É uma série que eu gostei bastante na época que saiu Eu comprei o encadernado em inglês porque estava em promoção na Amazon E na verdade eu comprei o primeiro, o segundo eu fui comprar só agora, dois, três anos depois Eu cheguei a fazer vídeo desse primeiro Então, bem, era um personagem que eu estava gostando Era uma continuidade que eu estava gostando bastante Mas a Panini pulou essa parte E ela veio publicar agora na Marvel Teams Aquele formato um pouquinho menor E a Thor, a poderosa Thor, que foi logo depois do quarto encadernado Os últimos dias de Midgard, do Jason Aaron Aqui estão os quatro encadernados que saíram aqui no Brasil em capa dura Depois desse encadernado, o Thor, ele teve uma fase Ele perdeu o martelo, ele deixou de ser digno Ele virou um indigno do martelo E uma personagem pegou o martelo e se transformou na nova Thor E essa história, ela foi publicada aqui no Brasil Dentro de uma revista mensal, né, no Brasil Tinha várias coisas, acho que era Marva Presenta, alguma coisa com esse nome Eu não comprei, acho que era Poderosos Vingadores Que saiu a Poderosa Thor Eu não comprei na época E depois eles ficaram enrolando bastante para trazer com muito pedido E é um arco bem bacana que finalmente a Panini está publicando Acho que está na pré-venda atualmente Só que, bem, agora está naquela pré-venda Está naquele momento onde as revistas ficaram muito caras Saem capa dura, então R$79 Vou começar pela Thor, que eu já estou com ela na mão Esse aqui é o segundo encadernado Aqui tem as edições 6 a 8, anual E mais um What If, número 10, de 77 Que vai contar sobre o que aconteceria se fosse a Jane Foster Que pegasse o martelo e não o Dr. Blake Mas essa última história, essa What If, número 10 Ela não está nesse encadernado que a Panini vai publicar Ela é legalzinha até pela época que foi publicada Mas por uma coisa histórica Mas se você for analisar, esse encadernado da poderosa Thor Do americano Ele é bem caça-níquel Na verdade era para ter sido publicado como a Panini está publicando agora Uma revista só Com 10 São 8 edições só Esse arco de histórias Vai ser um arco só Mais a anual Então dá em média 230 páginas no máximo Bem, se fosse outra época Aqui no Brasil ia custar 40 reais no máximo Mas agora vai para 80 Não vou comentar sobre o preço Enfim Eu acho que o formato que a Panini está publicando é o ideal É o melhor para essa história Ela vai vir com essa capa Aqui que é a capa do primeiro encadernado Esse arco do Jason Aaron, como eu disse O Thor tinha acabado de perder o martelo Teve a saga Pecado Original Ela não foi tão boa Mas teve consequências Bem, bem drásticas para alguns personagens O Thor foi um deles Perdeu o Mjolnir Uma outra pessoa Recebe o chamado do martelo E aí ela se transforma na Thor Ao longo das 8 edições A gente vai acompanhar Essa personagem misteriosa Que a gente não sabe quem é Sabe só que é uma mulher Que está fazendo as vias do novo Thor Enquanto o Thor O Odin San E eu acho que precisa de um nome para ele Porque filho de Odin Não é um nome É no máximo um sobrenome Ao longo dessas 8 edições Está todo mundo louco para saber Quem que é a personagem Quem que pegou o martelo Quem que é a nova heroína Duvidando inclusive Que ela seja uma heroína Tendo esse problema Será que ela vai trazer o bem Será que ela está manipulando tudo Bem, essas são as dúvidas Que são levantadas Para todos os heróis da Terra Para todos os deuses de Asgard E aqui nessa 8 edição A gente tem a conclusão Onde os heróis Eles aceitam de vez a personagem E na última página É revelado quem que é A verdadeira identidade Da poderosa Thor É bem legal Ela tem uma briga com o Odin Com aquela armadura Destruidor Que destrói qualquer coisa É imparável Ela só para Quando o Odin Começa a pensar Se o que ele está fazendo É certo Tem uma cena bem Então tem cenas sensacionais E aqui no final Aqui quando chega A ajuda Para a Thor Que está levando bastante porrada Embora ela fala Que poderia resolver sozinha Eu acho que o principal Nesse arco Embora seja divertida Essa brincadeira de detetive Que mesmo o leitor Ele é enganado Até que ele descobre Na última edição É que nos bastidores A gente vê O diretor da Roxxon Daquela empresa Roxxon E o Malekit Fazendo acordos Esses acordos Que aqui como eu disse Era a revista de 2014 A revista de 2014 O encadernado Que é de 2016 Então aqui no Brasil Foi publicado em 2015 Mas em 2014 Eles estão fazendo acordos Que vai culminar Na guerra dos reinos Que é só em 2018 2019 Então Para você ver Como o Jason Aaron Estava trabalhando Desde o início Vários plots Inclusive mostra O velho Thor Na revista anual Tem três historinhas Do velho Thor Do Thor De tempos Muito no futuro Onde o universo Já está completamente diferente Da Thor Atual E do Thor Quando ele ainda Era um deus Asgardiano E não tinha pego O martelo Com desenhistas diferentes Essa história no passado E a no presente Até pela arte Vocês veem Como ela é mais divertida São outros roteiristas Mas o Thor do futuro Ela é bastante melancólica E bastante Bastante impactante A tristeza que o Thor tem De ser o último sobrevivente De ter perdido Todos os seus amigos E agora ele tem As filhas dele Para cuidar O que sobrou dos deuses É o oblivion do universo A gente acompanha O final do universo Através desse velho Thor E é uma história bem legal E aqui é escrito Pelo Jason Aaron Se vocês gostam Da personagem Eu sei que está meio caro Mas esperar Alguma promoção Eu acho que vale Bastante a pena Ter esse encadernado Que eu vou mostrar Aqui a capa de dentro Para vocês saberem A capa no Brasil Bem, passando da Thor Eu vou para a Hawkeye A Hawkeye é a Kate Bishop Ela é a nova A nova gavia arqueira Na verdade é uma gavia arqueira Melhor do que o Clint Barton Que a gente já conhecia Desde os anos 60 E, bem Desde daquela fase Do Matt Fraction Que teve uma reformulação Do personagem Trazendo histórias mais Pé no chão Do Clint Barton Morando num prédio No centro de Nova York E aí tendo aqueles problemas E tal Isso vai dar um início De toda uma série Que vai envolver Essa pegada mais humana Do personagem Que no fim Ele é um personagem Sem superpoder E aí foi O Matt Fraction Depois O David Aja Que era o desenhista Depois A gente teve O Jeff Lemire Eu não lembro Quem que era o desenhista Mas tem uma certa Tem uma continuidade Na proposta E aí O próximo arco A gente pega A Kate Bishop Assumindo o título Como Hawkeye Ela já teve Algumas séries Algumas histórias Dentro dessas Dessas séries Do Matt Fraction Principalmente Do Matt Fraction Ela tinha algumas edições Que era só dela Mas aqui Ela vai assumir o posto Porque era uma época Que o Clint Barton Era pós-guerra civil Número 2 Ele tinha matado O Hulk Então ele estava Meio que escondido Tinha saído Saído de vista E é uma série Bem bacana Que a gente vê A Kelly Thompson Trabalhando com a Kate Bishop Que já tinha ido Para Los Angeles Para trabalhar Como detetive E ela recebe Alguma ajuda Da Jessica Jones Que vai ensinar Para ela Como trabalhar Como ser Uma detetive Pelo menos Dar os primeiros passos Não que a Jessica Jones Também Ela é uma ótima detetive Mas as relações humanas Dela não são das melhores E aí a gente vai acompanhar Essa jornada Da Kate Bishop É uma jornada Com um humor Bem sarcástico Ela vai trabalhar Temas bastante espinhosos Como violência Violência doméstica Violência contra a mulher Assédio Abuso sexual A polícia Que faz vista grossa Para esses crimes Que ocorrem Que são muito comuns De acontecer Simplesmente porque São crimes Que acometem mulheres E ficam colocando a dúvida Mas você foi estuprada mesmo? Ou você quis? Quando você disse não Mas você já não estava transando? Sabe? Essas questões Bem Bem Babacas Que é O nosso O nosso universo machista Vai Vai proporcionar A gente adora isso E a Kelly Thompson Vai trabalhar um pouco Com isso Mas de forma Leve Ela dá as cutucadas O humor é bastante sarcástico Mas O tom Da revista É muito voltado Para o humor Na segunda No segundo encadernado Ou o que a gente pode dizer A metade final Desse encadernado Do Marvel Teens Que a Panini Está publicando agora Acho que ela foi no final do ano passado Que saiu A gente vai Se aprofundar mais Na história Da própria Kate Bishop Ela vai falar com o pai Vai procurar Saber o que aconteceu Com a mãe Que ela perdeu o contato Quando ela ainda era criança E vai ter Vai ter essa investigação Leiam Vocês vão descobrir Do que se trata Essa investigação Enquanto isso Ela tem outros trabalhos Para salvar outras pessoas Afinal Ela é uma detetive E tem que pagar As próprias contas Então tem A relação dela com a polícia Uma briga Num domo da morte Que ela está investigando Um cara que desapareceu E a filha dele Veio pedir Veio pedir ajuda Porque o pai foi sequestrado Então Enfim São várias coisinhas Envolve poder Às vezes não envolve poder Tem a Madame Máscara Que em determinado momento Vai Vai substituir ela E vai Vai sequestrar a Kate E vai substituir ela Vai entrar no lugar E enganar todo mundo Brincando um pouco Com essa ideia de clone No final A gente tem uma edição One shot Com participação especial Da Laura Logan Da Wolverine E da sidekick dela Que é o clone Que acompanha ela Para tudo quanto é lugar Principalmente nessa fase É uma fase muito legal Da personagem Que era do All New Marvel Eu comentei Os primeiros três encadernados Ele saia O título saia na revista Do velho Logan E que Infelizmente eu parei Porque eu tinha que escolher O que comprar A gente sempre entra Nesse problema Que o dinheiro É curto Mas era uma série Muito bacana Que eu gostei bastante Enfim Essa foi Hawkeye E é legal Eu acho que vale a pena Se vocês gostam da personagem Ela está num volume Um pouquinho menor Que esse Que é Vai juntar As doze São doze edições Mas numa revista Um pouquinho menor Acho que ela termina aqui Não tem esses dois dedos Não deve ter um dedo aqui E que está custando mais barato Está custando uns trinta e quatro reais Acho que esse é o preço Dessa coleção Então vale a pena Ir atrás Tem um terceiro encadernado Que fecha essa fase Da Kelly Thompson E depois Esse terceiro encadernado Quer dizer São cinco edições Ela salta Para aquela Vingadores da Costa Oeste Que a Panini publicou O encadernadão Com as dez edições Que eu comprei Já comentei aqui E eu não sei como Que a Panini vai publicar Esse último arco Porque nos Estados Unidos Existe essa coleção Marvel Teams Tem outro nome Mas existe a mesma coleção É o mesmo formatinho Um pouco menor E o primeiro encadernado São as doze edições O segundo encadernado Vai pegar As edições Treze A dezessete Ou dezoito Que eu não lembro Onde termina Mas o primeiro arco Dos Vingadores da Costa Oeste Então acredito que Estão fazendo sucesso Então eles vão Eles vão trazer Esse segundo arco Fechando tudo E provavelmente Eu vou comprar Embora eu tenha Os Vingadores da Costa Oeste Porque eu quero O final da Kelly Thompson Eu quero ter a coleção Completa da personagem Por fim A gente vai para Electra Essa Electra Aqui Ela foi lançada Tem roteiros Do Matt Owens E a arte Do Juan Cabal Com Martin Marazo Esse é uma minissérie Basicamente era para dar Um prólogo Para uma outra saga Que ia envolver O Kingpin O rei do crime A gente tem aqui Ia ser Tanto Electra O rei do crime Ia ser o final Mas tem também O mercenário Essas três revistas Juntas Formaria uma história Mas ela é bem independente O que acontece A Electra Ela cansou de ser assassina Ela meio que se aposenta Então na verdade Ela se afasta um pouco De Nova York E não pega mais nenhum contrato E vai para Las Vegas Mas ir para Las Vegas Cidade do pecado Quer dizer que ela vai se envolver Em grandes confusões No caso Ela faz amizade Com uma garota Uma bartender Logo no início da história E aí Ao fazer amizade com ela Descobre que a vida Dessa bartender Ela é Aquela vida Clássica De uma sonhadora Que acaba Penando e apanhando Muito na vida Apanhando inclusive Literalmente Das pessoas Que ela se envolve E aí a Electra Resolve Tirar satisfação Com a máfia local Que é justamente A máfia que está Envolvida nessa violência Contra várias garotas E com essa Em específico Essa bartender Que a Electra conhece E a gente tem Cinco adições De porradaria Aqui tem um novo design De roupa Que eu achei muito legal Esse uniforme da Electra Eu queria que ele continuasse Por um bom tempo Eu acho ele bem bacana Lembra um pouco Aquelas representações Do Shinobi Por exemplo Um jogo de Mega Drive Que existe Talvez esses Esses pedaços De roupa voando Não sejam muito Efetivos Talvez até atrapalhe Mas dá um efeito Visual muito bacana Enfim Aqui vocês vão Acompanhar Porradaria A todo momento Com todo mundo A Electra vai Fazer essencialmente Isso Pra não ficar Apenas nisso Apenas Electra Batendo em Gangster E matando Gangsters Existe uma espécie De plot secundário Que se torna Na verdade O principal Que envolve o arcade O arcade Ele Basicamente Sequestra a Electra Coloca ela dentro De um jogo E aí ela tem que Batalhar Dentro desse Desse jogo Batendo Em todo mundo Tem a Skrull Ball Também aqui no meio E Bem É mais um pretexto Pra ver a Electra Batendo em pessoas E matando pessoas Em outros cenários O arcade Já é um belo conhecido Principalmente de X-Men Mas ele já Viajou Pra Jovens Vingadores Pra Acho que pra Homem-Aranha Também É um personagem B Mas que tem ideias Bastante bacanas E é isso que vai Envolver Bem divertido A história Ela corre Ela é esquecível Vocês não precisam Comprar A revista Eu comprei Porque estava em promoção Na Amazon Tudo isso eu acabei comprando De forma bem barata Na Amazon Entre Dez reais Ou trinta Porque eu estava Querendo muito Os Esse segundo volume Da Thor Por exemplo Que eu ainda não tinha Que eu não tinha Que eu não tenho A revista Nem a revista Em A revista mensal Que a Polina publicou Mas Perante o dólar Que está Quase seis reais Uma revista Que custa Dezoito dólares Pagar de quinze A trinta reais Saiu Bem barato E são histórias Que eu acho legal São histórias Que eu queria ler Electra estava na faixa De uns dez reais Dez a quinze reais Então Putz Por que não arriscar E no fim Como eu disse Não é uma grande leitura Não é uma leitura Nem que eu vou lembrar Daqui a Dois dias Mas Ela é bem satisfatória Ela é bem divertida Ela é muito Dinâmica E a arte É sensacional Eu gostei muito Dos desenhos Desses dois artistas Deixa eu mostrar Tem um Quando mostra Quantos desenhos estáticos Quantos desenhos Mais cinéticos Das sequências de ação Eles são muito legais Só Dá uma olhada Nessa página Os detalhes Da personagem A realidade Que é retratada A personagem E depois A gente vai Para Sequências de ação Como essa Que são Bem interessantes Enfim Revista divertida Como eu disse Acho que dificilmente Vai ser publicada Aqui no Brasil Mas comentem Que vocês gostam Dessas personagens Electra A A Gaviarqueira A Thor Essa Gaviarqueira também A Thor Comentem aqui Nos comentários Vocês vão comprar Esses encadernados Não a Electra Obviamente Talvez Está na Amazon Baratinho Mas vocês vão comprar Esses encadernados Gostam delas Não gostam Comentem aqui A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chope do press Facebook Me sigam no Instagram Onde eu falo Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Como resenha nova Também sigam Fortaleza Quântica No Spotify Ou no Anchorage Ou qualquer agregador De podcast É um programa Que eu gravo Com os amigos meus E a gente debate Temas De quadrinhos Pelo link Aqui embaixo Ajuda muito O canal do Presto Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos